Chegamos em Maceió, essa é a Orla de Pajossara. A gente tá bem aqui na pontinha, onde eu vi no mapa que tem as piscinas naturais. Eu tava olhando aqui, tô vendo umas jangadinhas lá na frente, outra pra lá. Mas a gente vai dar uma caminhada pra tentar dar uma verificada no local. Se bem que a gente indo com o colê pra lá, ó, aí eu não sei agora se a gente anda pra lá ou pra lá. Vamos até a água pra verificar como é que estão. Estamos aqui em Pajossara, Maceió. Gente, aqui nesse trecho que a gente tá caminhando, nossa, tô suando, tá muito calor. Eles fecham a avenida, eu não sei se eles fecham todos os dias ou é só no domingo, mas ó, bem legal. Bem, bem legal mesmo, ó. A avenida fica toda fechada. E o pessoal tudo caminhando, com esse monte de colqueiro bonito. bem legal. Aqui tem os prédios. O que eu achei interessante é que a rola aqui é bem grande, né, do calçadão aqui, ó. Grande mesmo. Tem uma distância bem legal dos prédios até a praia. É isso. Bora caminhar. Gente, a adoração de Maceió é aqui nessa orla. Olha que movimento. Olha isso. Tem muita coisa. Tem coisas pras crianças. Tem a cadeira gigante aqui, ó, que eu vou bem tirar uma foto. Tô vendo o pessoal caminhando ali, ó. Acho que nas piscinas naturais ali do... da praia. E eu só tenho que prestar atenção pra não ser atropelada pelo tanto de gente que tem aqui. Olha que mar bonito. Muitos coqueiros. Bem legal. A rua, a avenida aqui é fechada nesse trecho. Que nem eu falei pra vocês. Ih, agora a gente vai tirar uma foto aqui nessa cadeira. Música 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 Estamos na orla de Ponta Verde, em Maceió, gente. E aqui temos um mirante. Que dá ali de cima, dá pra você ver vários corais, ó. E a galera aqui tá aproveitando. Eu vou até lá na frente pra mostrar pra vocês os corais. Música 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 Olha isso. Que coisa mais linda, gente. Música 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 top demais gente, olha isso, que lindo bem aqui pertinho você vem caminhando top demais eita orla de Maceió estamos em Ponta Verde num domingão eles fecham a avenida aqui que eu falei pra vocês e olha só que show eita orla de Maceió rapaz, é gente hein eita orla de Maceió eita orla de Maceió e vamos entrar aqui na galeteria que é uma galeria, tem de várias coisas e tem um restaurante aqui em cima, fica bem aqui na praia de Pajussara e aqui dentro da galeria tem muitas coisas, gente, tem moda praia tem lembrancinha pra você levar pra alguém que você goste tem tapete, tem cortina, tem vestido tem muita coisa achei bem legal a variedade, achei o preço legal também, achei bom o preço daqui, comparando aos outros lugares turísticos eu achei bem ok, então achei biquíni aqui com preço bem legal, então é isso a gente entrou aqui pra dar uma olhada nas coisas, né, e subimos aqui no restaurante Parmegiana bem aqui em cima da galeria e aí eles cobram 45 reais o rodízio por pessoa e aí eu achei bom porque é rodízio de galeto, gente que delícia, aí tem galeto assado galeto frito galeto, no caso, pra mim é o frango né, que eu sou paulista então eu conheço como frango mas é rodízio de frango vamos lá, tem frango de todo tipo e saímos ali da Pajussara e pegamos o carro pra ir até o mirante do Bunga que dizem que é bem bonito lá pra fazer foto, fazer vídeo então a gente tá indo até lá bichinho aqui, ó no caminho é toda até agora pelo mar aqui, ó pela praia, né bem bonito aí esse caminho aqui você passa também pela praia do francês e pela, acho que, Barra de São Miguel se der a gente vai dar uma paradinha lá também e aí a gente vai dar uma paradinha e aí a gente vai dar uma paradinha Chegando, chegando em Barra de São Miguel Vamos conhecer um pouquinho aqui Barra de São Miguel, gente Bem pertinho aqui da Praia do Gunga Já que estamos aqui, bora lá, né? Barra de São Miguel, gente A gente parou o carro bem ali Cheia de pousada, ó, que legal Pousada Sete Mares, bem pertinho aqui da praia Então quem não quiser ficar em Maceia, ó Dá pra ficar aqui em Barra de São Miguel também, bem legal E a gente vai agora conhecer um pouquinho da praia lá Com a hora é alta, né? Porque sabendo que a gente veio agora no finalzinho do dia Olha só a orla de Barra de São Miguel Gente, que delícia Olha só Eita E Barra de São Miguel fica 32km Mais ou menos de Pajussara, bem pertinho Olha que delícia de praia, gente Mas bem calminho Top demais, hein? Barra de São Miguel Gente, que delícia, hein? Pra quem tem criança A praia é perfeita, ó Pra curtir Aqui tem uma barreira ali também, ó Que impede do mar atravessar pra cá, né? Então fica parecendo aquela praia de Muro Alto Lá em Pernambuco Muito parecida, ó Que delícia de praia, hein? Barra de São Miguel, Alagoas Bem pertinho da Praia do Gunga Outra praia bem famosa aqui É a Praia do Francês Bem famosa aqui, viu, gente? Estamos chegando aqui na Praia do Francês, ó Bem-vindo Também em sentido Gunga Então é Praia do Francês Barra de São Miguel E Praia do Gunga Dá pra você conhecer as três praias aí Seguidinha uma da outra Fica 40 minutinhos mais ou menos Até o Gunga da... Da orla lá de Maceió De Pajussara Top demais Olha só Aqui dizem que lembra muito, muito Porto de Galinhas Aqui é bem parecido com Porto de Galinhas Bem movimentado Vamos parar por aqui Eu vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, clique em gostei Não esquece Se você ainda não for inscrito no canal Aproveita, já se inscreve Fica por aqui Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Tchau, tchau